Olá, hoje nós vamos falar sobre a Guilda de Zanatar. Zanatar foi um dos mais infames Beholders de Forgotten Helms e também senhor do crime da Guilda de Ladrões de Zanatar. Mas para entender essa história a gente precisa falar de um outro Beholder, chamado O Olho. Era um Beholder, velho, enrugado, paranoico das montanhas de Grey Peak. O Olho chegou em Skullport em 1205 DR, já com o objetivo de expandir o seu mercado de escravos. Já em Skullport as coisas começaram a crescer bem rápido. Ele resolveu que era hora de sair um pouco da frente das câmeras. Ele começou a treinar algumas pessoas para que a organização seguisse de forma autônoma. Chamando eles de Agentes do Olho. Logo depois ele forjou a própria morte e aí começou a sua aposentadoria. Para vocês terem ideia, em 1304 DC, os Agentes do Olho já eram a maior organização de escravos de Skullport. Enquanto isso, ele começou a investigar uma Guilda de Ladrões chamada Zanatar, que era liderada por um outro Beholder, de uma outra coméia diferente da dele. Foi aí que ele teve a brilhante ideia de botar um terceiro Beholder na história. E ele manipulou um Beholder chamado Utu para atacar Zanatar. O ataque de Utu foi um sucesso, porém ele ficou muito fragilizado. E aproveitando essa oportunidade, o Beholder, o Olho, atacou Utu e tomou não só a vida dele, como também tomou a Guilda e seus pertences. A ideia inicial do Olho era fingir que ele era o Zanatar, mas ele pensou, hum, isso vai dar merda. Então o que ele fez? Ele decidiu que Zanatar não era mais uma pessoa, e sim um título, um título de líder da Guilda de Zanatar. E ele ficou tão poderoso juntando essas duas organizações, que ele começou a colocar outros Beholders como subalternos dele. E se você não concordasse, tinha que pegar a estrada. Até que um dia ele foi morto por Avairni, que era um Lich, que um dia já foi subalternos dele. E esse foi o primeiro não-Beholder a receber o nome de Zanatar. Ao longo dos anos, diversos e diversos Beholders tiveram esse título de Zanatar, ao longo das gerações. Até que um Beholder mais jovem que ele, chamado Zu-Shaks, resolveu tomar o controle da Guilda de Zanatar. Em 1491, esse Beholder tramou com outras pessoas muito importantes e conseguiram expulsar o Zanatar de águas profundas. Mas esse último Zanatar, ele tem uma característica muito especial. Ele tem um tesouro muito precioso, diferente de todos os outros. O seu tesouro é um peixinho dourado chamado Silgar. Silgar é seu queridinho e todo mundo da Guilda sabe o quão importante esse peixinho é pra ele. Porque ele é como se fosse um confidente de todas as paranoias do Beholder. Ocasionalmente, o Silgar, como qualquer outro peixinho, venha a morrer. E pra que o Beholder não estoure em uma rompante de ódio, eles trocam o peixinho morto por um novo, sem que ele saiba. E isso já aconteceu várias vezes. Se por acaso, seu personagem está pensando em entrar na Guilda de Zanatar, saiba que pode ser bem lucrativa a sua entrada. Afinal, é uma guilda extremamente poderosa. Mas nunca é bom ter um Beholder paranoico como seu chefe. Afinal de contas, acho que todos vocês já estão familiarizados com manter um líder paranoico, egocêntrico e obsessivo. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que eu explico um pouco mais sobre alguns locais, algumas coisas de Forgotten Realms, deixe um comentário pra gente. Fala aí alguma coisa. Dá até uma sugestão do que vocês gostariam de saber mais a respeito do universo de Forgotten Realms. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.